Amigos e amigas de Itaiobeiras, aqui o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para a vereadora Marilene Almeida, 77444. Eu já tenho uma história de trabalho em apoio à agricultura familiar, à saúde, à educação e à infraestrutura do município de Itaiobeiras. Agora peço seu voto para Marilene Almeida, vereadora 77444. E vamos juntos!